Pra que me faça na doelha e chegue ao fim O fim do mal, o velho aí Fazendo o bem que eu sempre quis É o que contém pra gente ver Vamos juntos! A manhã em babá Vou almoçar na casa com o doquilo Alocação Pode preparar Canta, 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 canta E sempre que for possível Valeu, cara! Cuidado, vamos lá! Eu tô ganhando! Eu tô ganhando! Saber Que nem tu repetir Eu sou o medo de se bater Vamos, palé! Vamos, palé! Vamos, palé!